Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao curso Cuidados Básicos com a Saúde Bucal de Pessoas Idosas. Todos nós sabemos que a população mundial está envelhecendo. Cada vez mais o número de idosos vem aumentando, bem como a idade desses idosos está cada vez mais avançada. Todos nós podemos perceber esse fato ao olharmos para as nossas famílias, olharmos para os nossos grupos sociais e até mesmo ao olharmos para a nossa vizinhança. Desse modo, é importante nos contextualizarmos sobre os cuidados em saúde para a população idosa, pois cuidar da saúde está diretamente relacionado com a qualidade de vida dessa população. Pensando nesse aspecto, a saúde bucal também deve ser incluída nos cuidados com a saúde dos idosos. Assim, eu, o professor Alexandre Bugarelli, a professora Camila Santos e o professor Renato Demarck, com o apoio de outros professores da Faculdade de Ontologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, construímos o presente curso com o objetivo de apresentar para vocês alguns conceitos atuais sobre velhice, sobre envelhecimento, além de apresentar condições bucais das pessoas idosas e apresentar também alguns cuidados importantes para a manutenção da saúde bucal desta população. O curso é dividido em quatro módulos. Estes módulos correspondem a quatro semanas de aula, totalizando 20 horas. Então, serão cinco horas semanais em que o aluno terá que se dedicar. Módulo 1 apresentará conceitos sobre a velhice na sociedade de hoje. Módulo 2 apresentará conceitos sobre o chamado envelhecimento ativo. O módulo 3 apresentará as condições da saúde bucal na velhice. E o quarto e último módulo irá trabalhar especificamente os cuidados que devemos ter com a saúde bucal na velhice. Em cada semana, o aluno assistirá aulas teóricas e entrevistas com especialistas da área, associando tais atividades com a leitura de textos obrigatórios sobre o tema de cada módulo. Ao final de cada semana, o aluno vai responder às perguntas sobre o conteúdo do módulo como um meio de avaliação desse aprendizado. Esperamos que vocês gostem e aproveitem o curso e, com esse aprendizado, se contextualizem sobre os cuidados com a saúde bucal dos idosos. Fica aqui o convite a todos para acessarem o módulo 1 e darmos início ao nosso curso. Então é isso. Muito obrigado e aproveitem o curso.